Livro, Consolação Apólibio, Autor Sêneca, Capítulo 1 Quanto às cidades e aos prédios públicos de pedra, se os compararmos com nossa vida, são firmes e duradouros, mas se os transferirmos para o domínio da natureza, que destrói tudo e chama tudo de volta para o lugar de onde veio, são transitórios. O que, de fato, já fez mãos mortais que não seja mortal, as sete maravilhas do mundo e quaisquer maravilhas ainda maiores que a ambição de eras posteriores tenha construído, serão vistas um dia niveladas com o chão. Assim é, nada dura para sempre, poucas coisas duram até mesmo por muito tempo, todas são suscetíveis de decadência, de uma maneira ou de outra. As formas pelas quais as coisas chegam a um fim são múltiplas, mas ainda assim tudo que tem um começo tem um fim também. Alguns ameaçam o mundo com a morte, embora você possa pensar que o pensamento é ímpio. Todo esse universo, contendo deuses e homens e todas as suas obras, um dia será varrido e mergulhado uma segunda vez em sua escuridão e caos originais. Chore, se puder, depois disto, pela perda de qualquer vida individual. Podemos chorar às cinzas de Cartago, Numantia, Corinto, ou qualquer cidade que tenha caído de um estado elevado, quando sabemos que o mundo deve perecer, embora não tenha lugar em que possa desabar. Chore, se puder, porque a fortuna não o poupou, ela que um dia se atreverá a operar uma impiedade tão grande. Quem pode ser tão soberbo e tão insensatamente avogante a ponto de esperar que essa lei da natureza, pela qual tudo termina, seja posta de lado no seu próprio caso, e que a sua própria casa seja isenta da ruína que ameaça o mundo inteiro. É, portanto, um grande consolo refletir que o que aconteceu conosco, aconteceu a todos antes de nós e acontecerá a todos depois de nós. Na minha opinião, a natureza fez com que seus atos mais cruéis atingissem todos os homens, para que a generalidade de sua sorte os consolasse por suas dificuldades. Capítulo 2 Também não será pequena ajuda para você refletir que a dor não pode fazer bem nem aquele a quem você perdeu nem a si mesmo, e você não gostaria de prolongar o que é inútil. Pois, se pudéssemos ganhar alguma coisa com a dor, eu não deveria recusar a dar a seus infortúnios as lágrimas que os meus deixaram à minha disposição, eu forçaria algumas gotas a fluir destes olhos, exaustos como estão com o choro sobre as minhas próprias aflições domésticas, se isso pudesse ser de alguma utilidade para... Você Por que hesita? Lamentemos juntos, e eu mesmo farei minha essa querela. Fortuna, a quem todos acham mais injusta, pareceu até agora ter-se impedido de atacar alguém que, por seu favor, havia se tornado objeto de tal respeito universal que, a rara distinção para qualquer um, sua prosperidade não tinha despertado ciúmes. Mas agora, eis que agora! Infligiu a você a ferida mais cruel que, enquanto César viver, ele poderia acolher, e depois de reconhecê-lo de todos os lados descobriu que só neste ponto ele estava exposto aos seus golpes. Que mais lhe poderia ter feito? Deveria tirar-lhe a riqueza. Ele nunca foi seu escravo, agora ele a afastou o máximo possível de si. E a principal coisa que ganhou com suas inigualáveis facilidades para acumular dinheiro foi o seu desprezo. Se você tirar seus amigos, você sabe que ele é de uma disposição tão amável que poderia facilmente ganhar outros para substituir aqueles que pudesse perder. Pois de todos os poderosos oficiais da Casa Imperial, ele me parece ser o único que todos os homens desejam ter para seu amigo sem considerar quão vantajosa seria sua amizade. Se lhe tirasses a reputação, ela está tão firmemente estabelecida que nem mesmo ela conseguiria abalá-la. Se lhe retirasse a saúde, você sabe que sua alma está tão fundamentada em estudos filosóficos, em cujas escolas ele nasceu e foi criado, que se elevaria superior a qualquer sofrimento do corpo. Você deveria tirar-lhe a respiração. Quão pequena seria para ele uma lesão? A fama prometeu ao seu gênio uma das mais longas de suas vidas. Ele mesmo cuidou para que sua melhor parte permanecesse viva, e se precaveu contra a morte pela composição de suas admiráveis obras de eloquência. Enquanto a literatura for mantida em qualquer honra, enquanto o vigor do latim ou a graça da língua grega perdurar, ele florescerá junto aos seus maiores escritores, com cuja genialidade se equiparou, ou, se a sua modéstia não me deixar dizer isto, associou a sua. Este, pois, era o único meio que se podia conceber para lhe fazer um grande mal. Quanto melhor é um homem, mais frequentemente ele sofre com a sua ira indiscriminada, você que deve ser temido, mesmo quando está concedendo benefícios a alguém. Quão pouco lhe teria custado evitar esse golpe de alguém a quem seus favores pareciam ser conferido de acordo com algum plano regular, e não ser jogado às cegas como é de costume. Capítulo 3 Acrescentemos, por favor, a estes motivos de reclamação à disposição do próprio jovem, cortada em meio ao seu primeiro crescimento. Ele era digno de ser seu irmão. Você certamente não merecia receber nenhuma dor através de seu irmão, mesmo que ele não tivesse sido digno. Todos os homens dão testemunho de seus méritos, ele se arrepende por você, e é elogiado por seus próprios méritos. Ele não tinha qualidades que você não teria o prazer de reconhecer. Você teria de fato sido bom para um irmão pior. Mas a ele seu amor fraterno foi dado de forma ainda mais livre porque nele achou tão apropriado o campo para seu exercício. Ninguém jamais foi obrigado a sentir sua influência recebendo erros em suas mãos. Ele nunca usou o fato de você ser seu irmão para ameaçar ninguém. Ele tinha moldado seu caráter conforme o padrão de sua modéstia, e refletia como você era uma grande glória e um grande fardo para sua família, o fardo que ele era capaz de suportar. Mas, ó fortuna impiedosa, sempre injusto à virtude, antes que seu irmão pudesse saborear a felicidade de sua posição, ele foi chamado para longe. Estou bem ciente de que expresso meus sentimentos de forma inadequada, pois nada é mais difícil do que encontrar palavras que representem adequadamente grande pesar. Ainda assim, lamentemos novamente por ele, se for de alguma utilidade fazê-lo. O que você quis dizer, fortuna, por ser tão injusta e tão selvagem? Você se arrependeu tão cedo de seu favor? Que crueldade foi cair sobre irmãos, romper um círculo tão amoroso por um ataque tão mortal? Por que você trouxe o luto para uma casa tão repleta de jovens admiráveis, na qual nenhum irmão ficou aquém do alto padrão dos demais, e sem nenhuma razão arrancou um deles? Portanto, então, a inocência escrupulosa da vida, a frugalidade antiquada, o poder de acumular vastas riquezas empunhadas com a maior abnegação, um amor verdadeiro e imperecível pela literatura, uma mente livre da menor mancha de pecado, tudo isso nada aproveita. Políbio está em luto, e, advertido pelo destino de um irmão o que ele pode ter que temer pelo restante, ele teme pelas próprias pessoas que suavizam sua dor. Ó vergonha! Políbio está em luto e chora apesar de ainda gozar do favor de César. Sem dúvida! Fortuna! O que você visou em sua raiva impulsiva foi provar que ninguém pode ser protegido de seus ataques, nem mesmo pelo próprio César. Capítulo 4 Podemos continuar culpando o destino por muito mais tempo, mas não podemos alterá-lo. Ele permanece duro e inexorável. Ninguém pode movê-lo por reprovações, por lágrimas ou pela justiça. A fortuna nunca poupa ninguém, nunca faz concessões a ninguém. Abstenhamos, então, de lágrimas não proveitosas, pois nossa dor nos levará a juntar-nos a ele mais cedo do que nos trará de volta, e se ela nos torturar sem nos ajudar, devemos deixá-la de lado o quanto antes, e restaurar o tom de nossas almas após sua indulgência nessa vã consolação e no amargo luxo do infortúnio, pois a menos que a razão ponha um fim às nossas lágrimas, a fortuna não o fará. Olhe em volta, para todos os mortais. Em todos os lugares há razões amplas e constantes para chorar. Um homem é levado ao trabalho diário pela miséria. Outro é atormentado por uma ambição que nunca se abate. Outro teme as riquezas que um dia desejou e sofre com a concessão de sua própria oração. Um homem é feito miserável pela solidão. Outro pelo trabalho. Outro pelas multidões que sempre cercam sua anticâmara. Este homem chora porque tem filhos, aquele porque os perdeu. As lágrimas nos falharão mais cedo do que as causas para o seu derramamento. Você não vê que tipo de vida deve ser aquela que a natureza prometeu a nós homens quando ela nos faz chorar assim que nascemos. Começamos a vida desta maneira, e toda a cadeia de anos que se sucedem estão em harmonia. Assim passamos nossas vidas, e consequentemente devemos ser parcimoniosos em fazer o que temos que fazer com frequência, e quando olhamos para trás, para a massa de tristezas que paira sobre nós, devemos, se não cessar nossas lágrimas, de qualquer forma, reservá-las. Não há nada que deveríamos administrar com mais cuidado do que aquilo que tantas vezes somos obrigados a gastar. Capítulo 5 Também não será pouca ajuda para você considerar que não há ninguém a quem sua dor seja mais ofensiva do que aquele a quem é nominalmente concedida, ou ele não deseja que você sofra ou não entende por que você sofre. Não há, portanto, razão para um serviço que é inútil se não for sentido por aquele que é o objeto do mesmo, e que lhe desagradaria se o fosse. Posso afirmar corajosamente que não há ninguém no mundo inteiro que tenha qualquer prazer em tirar de suas lágrimas. O que então? Você supõe que seu irmão tem um sentimento contra você que ninguém mais tem, que ele deseja que se magoe por sua própria tortura, que ele deseja separá-lo dos negócios de sua vida, isto é, da filosofia e de César. Isso não é provável, pois ele sempre rendeu a você como irmão, o respeitou como um pai, o reverenciou como um superior. Ele deseja ser lembrado carinhosamente por você, mas não para ser uma fonte de agonia a você. Por que, então, você deveria insistir em se apegar a uma dor que, se os mortos têm algum sentimento, seu irmão deseja por um fim. Se fosse qualquer outro irmão sobre cujo afeto poderia haver qualquer dúvida, eu poderia colocar tudo isso vagamente e dizer, se seu irmão desejasse que você fosse torturado com um luto sem fim, ele não mereceria tal afeição. Se ele não o deseja, dispense a dor que os afeta a ambos. Um irmão não natural não deveria, um bom irmão não desejaria ser assim lamentado. Mas com alguém cujo amor fraterno foi tão claramente provado, podemos estar bem certos de que nada poderia magoá-lo mais do que você sofrer pela sua perda, que isso lhe provocasse agonia, que seus olhos, por mais imerecedores que sejam de tal destino, deveriam ser pela mesma causa continuamente enchidos e drenados de lágrimas incessantes. Nada, no entanto, restringirá sua natureza amorosa dessas lágrimas inúteis tão eficazmente quanto à reflexão que você deveria mostrar a seus irmãos um exemplo, suportando corajosamente esse ultraje da fortuna. Você deve imitar os grandes generais em tempos de desastre, quando eles têm o cuidado de provocar um comportamento alegre e esconder as desgraças por uma alegria manipulada, de modo que, se os soldados vissem seu líder derrubado, eles mesmos ficariam desanimados. Isto deve agora ser feito também por você. Ponha um semblante que não reflita seus sentimentos e, se possível, expulse-o e esconda-o dentro de você para que não seja visto, e cuide para que seus irmãos, que acharão tudo de orado que eles o virem fazendo, o imitem nisto e tirem coragem da vista de sua aparência. É seu dever ser tanto o conforto deles quanto o consolo deles, mas você não terá poder para controlar o sofrimento deles se você ceder ao seu próprio sofrimento. Capítulo 6 Pode também mantê-lo longe do luto excessivo se você se lembrar que nada do que você faz pode ser feito em segredo. Todos os homens concordam em considerá-lo como um personagem importante, e você deve manter este caráter. Você está envolvido por toda aquela multidão de consoladores que estão espreitando em sua mente para aprender quanta força tem para resistir ao luto. E se você apenas sabe como se valer habilmente da prosperidade, ou se você também pode suportar adversidades com um espírito. Viril A expressão de seus próprios olhos é vigiada. Aqueles que são capazes de esconder seus sentimentos podem deixá-los mais livres, mas você não é livre para ter qualquer segredo. Sua sorte o colocou numa posição tão brilhante. Que nada do que você faz pode ser escondido. Todos os homens saberão como você suportou esta sua ferida, se você depois seus braços no primeiro golpe ou se você se manteve firme. Há muito tempo, o amor de César o elevou, e suas próprias perseguições literárias o levaram ao mais alto nível do Estado. Nada vulgar, nada de mal lhe convém. No entanto, o que pode ser mais mal ou mais feminino do que fazer-se vítima da dor? Embora sua tristeza seja tão grande quanto a de seus irmãos, ainda assim você pode não se satisfazer tanto quanto eles. As ideias que o público formou sobre seu aprendizado filosófico e seu caráter tornam muitas coisas impossíveis para você. Os homens exigem muito, e esperam muito de você. Você não deveria ter atraído todos os olhos para si mesmo, se você desejasse poder agir como quiser. Como está, você deve fazer bem aquilo que prometeu. Todos aqueles que elogiam as obras de seu gênio, que fazem cópias delas, que precisam de seus gênios se não precisarem de sua riqueza, são como guardas colocados sobre sua mente. Você não pode, portanto, nunca fazer nada indigno do caráter de um filósofo e sábio íntegro, sem que muitos homens se arrependam de que alguma vez o admiraram. Você não pode chorar além da razão. Nem isso é a única coisa que você não pode fazer. Você não pode sequer permanecer adormecido após o amanhecer, ou retirar-se dos ruidosos problemas dos negócios públicos para o repouso pacífico do campo, ou refrescar-se com uma excursão de recreio quando se cansa de assistir constantemente aos deveres de seu trabalho, ou divertir-se vendo diferentes espetáculos, ou mesmo organizar seu dia de acordo com seu próprio desejo. Muitas coisas são proibidas a você, que são permitidas aos mendigos mais pobres que se encontram em buracos e esquinas. Uma grande fortuna é uma grande escravidão. Você não pode fazer nada de acordo com seu desejo. Você deve dar audiência a todos esses milhares de pessoas. Você deve se encarregar de todas essas petições. Você deve se animar, a fim de que toda essa massa de negócios que flui até aqui de todas as partes do mundo possa ser oferecida em devida ordem para a consideração de nosso excelente imperador. Repito, você mesmo está proibido de chorar, para que possa ouvir tantos peticionários que choram. Suas próprias lágrimas devem ser secas, a fim de que as lágrimas daqueles que estão em perigo e desejam obter o amável perdão do bondoso coração de César possam ser secas. Capítulo 6 Pode também mantê-lo longe do luto excessivo se você se lembrar que nada do que você faz pode ser feito em segredo. Todos os homens concordam em considerá-lo como um personagem importante, e você deve manter este caráter. Você está envolvido por toda aquela multidão de consoladores que estão espreitando em sua mente para aprender quanta força tem para resistir ao luto. E se você apenas sabe como se valer habilmente da prosperidade, ou se você também pode suportar adversidades com o espírito. Viril A expressão de seus próprios olhos é vigiada. Aqueles que são capazes de esconder seus sentimentos podem deixá-los mais livres, mas você não é livre para ter qualquer segredo. Sua sorte o colocou numa posição tão brilhante, que nada do que você faz pode ser escondido. Todos os homens saberão como você suportou esta sua ferida, se você depois seus braços no primeiro golpe ou se você se manteve firme. Há muito tempo, o amor de César o elevou, e suas próprias perseguições literárias o levaram, ao mais alto nível do estado, nada vulgar, nada de mal lhe convém. No entanto, o que pode ser mais mal ou mais feminino do que fazer-se vítima da dor? Embora sua tristeza seja tão grande quanto a de seus irmãos, ainda assim você pode não se satisfazer tanto quanto eles. As ideias que o público formou sobre seu aprendizado filosófico e seu caráter tornam muitas coisas impossíveis para você. Os homens exigem muito e esperam muito de você. Você não deveria ter atraído todos os olhos para si mesmo. Se você desejasse poder agir como quiser, como está, você deve fazer bem aquilo que prometeu. Todos aqueles que elogiam as obras de seu gênio, que fazem cópias delas, que precisam de seu gênio se não precisarem de sua riqueza. São como guardas colocados sobre sua mente. Você não pode, portanto, nunca fazer nada indigno do caráter de um filósofo e sábio íntegro, sem que muitos homens se arrependam de que alguma vez o admiraram. Você não pode chorar além da razão. Nem isso é a única coisa que você não pode fazer. Você não pode sequer permanecer adormecido após o amanhecer, ou retirar-se dos ruidosos problemas dos negócios públicos para o repouso pacífico do campo, ou refrescar-se com uma excursão de recreio quando se cansa de assistir constantemente aos deveres de seu trabalho, ou divertir-se vendo diferentes espetáculos, ou mesmo organizar seu dia de acordo com seu próprio desejo. Muitas coisas são proibidas a você, que são permitidas aos mendigos mais pobres que se encontram em buracos e esquinas. Uma grande fortuna é uma grande escravidão. Você não pode fazer nada de acordo com seu desejo. Você deve dar audiência a todos esses milhares de pessoas. Você deve se encarregar de todas essas petições. Você deve se animar, a fim de que toda essa massa de negócios que flui até aqui de todas as partes do mundo possa ser oferecida em devida ordem para a consideração de nosso excelente imperador. Repito, você mesmo está proibido de chorar. Para que possa ouvir tantos peticionários que choram. Suas próprias lágrimas devem ser secas, a fim de que as lágrimas daqueles que estão em perigo e desejam obter o amável perdão do bondoso coração de César possam ser secas. Capítulo 7 Estas reflexões lhe servirão como remédios parciais para sua dor. Mas se você deseja esquecê-la completamente, lembre-se de César. Pense com que lealdade, com que indústria você está obrigado a exigir os favores que ele lhe mostrou. Verá então que você não pode mais afundar sob seu fardo do que aquele de quem os mitos nos dizem, aquele cujos ombros sustentaram o mundo. Mesmo César, que pode fazer tudo, pode não fazer muitas coisas por esta mesma razão. Sua vigilância protege o sono de todos os homens. Seu trabalho garante seu lazer. Seu trabalho garante seus prazeres. Seu trabalho preserva suas férias. No dia em que César dedicou seus serviços ao universo, ele os perdeu para si mesmo e, como os planetas que sempre seguem seu curso de forma incansável, ele nunca pode parar ou atender a qualquer caso seu. De certa forma, esta proibição é imposta a você também. Você não pode considerar seus próprios interesses ou dedicar-se a seus próprios estudos, enquanto César for dono do mundo. Você não pode permitir nem alegria nem tristeza, ou qualquer outra coisa ocupar qualquer parte de você. Você deve todo o seu ser a César. Acrescente a isto que, uma vez que você sempre declarou que César lhe é mais caro que sua própria vida, você não tem o direito de reclamar de infortúnio enquanto César estiver vivo. Enquanto ele estiver seguro, todos os seus amigos estão vivos. Você não perdeu nada. Seus olhos não só devem estar secos, mas felizes. Nele está tudo. Ele está no lugar de tudo mais para você. Você não está suficientemente agradecido por seu atual estado feliz se você se permitir chorar enquanto César estiver a salvo. Capítulo 8 Vou agora apontar para você mais um remédio, de caráter mais doméstico, embora não de caráter mais eficaz. Sua tristeza é mais temível quando você se retirar para sua própria casa. Enquanto sua divindade estiver diante de seus olhos, ela não poderá encontrar nenhum meio de acesso a você, mas César possuirá todo o seu ser. Quando você tiver deixado sua presença, o luto, como se então tivesse a oportunidade de atacar, cairá em emboscada sobre você em sua solidão, e rastejará gradualmente sobre sua mente enquanto descansa de seu trabalho. Não deve, portanto, permitir que nenhum momento seja deixado desocupado por perseguições literárias. Em tais momentos, deixe que a literatura lhe pague a dívida que seu longo e fiel amor lhe impôs. Deixe que ela o reclame para seu sumo sacerdote e adorador. Em tais momentos, deixe que Homero e Virgílio estejam muito em sua companhia. Esses poetas aos quais a raça humana deve tanto quanto todos devem a você, e eles especialmente, porque você os fez conhecer a um círculo mais amplo do que aquele, para o qual eles escreveram. Todo o tempo que você confiar a guarda deles estará salvo. Em tais momentos, na medida do possível, compile um relato dos atos de seu César, para que possam ser lidos por todas as idades futuras em um panegírico escrito por um de sua própria casa. Pois ele mesmo lhe dará tanto o mais nobre sujeito quanto o mais nobre exemplo para montar e compor uma história. Não ouso ir tão longe a ponto de aconselhá-lo a escrever em seu estilo elegante e habitual uma versão das fábulas de Esopo, uma obra que nenhum intelecto romano tentou até agora. É difícil, sem dúvida, para uma mente que recebeu um choque tão grosseiro, levar a si mesma tão rapidamente a estas perseguições mais vivas, mas se ela é capaz de passar de estudos mais sérios para estes mais leves, você deve considerá-la como uma prova de que recuperou suas forças, e é ela mesma novamente. No caso anterior, apesar de poder sofrer e se retrair, ainda assim será levado pela seriedade do assunto em consideração a se interessar por ele, mas, a menos que tenha se recuperado completamente, não suportará tratar de assuntos que devem ser escritos com um espírito alegre. Portanto, é preciso, primeiro, exercitar a mente sobre estudos sérios, e depois animá-la com estudos mais aprazíveis. Capítulo 9 Também será de grande alívio para você se intervogar com frequência assim, sofro por minha causa ou por aquele que se foi. Se por minha causa, morre a jactância da ternura e começa a dor, apenas desculpável por ser honesta, mas, quando tem em vista a utilidade, degenerada do justo, nada. Porém, convém menos a um homem bom do que contabilizar a morte do irmão. Se sofro por causa dele, é preciso que uma ou outra destas considerações dê a última palavra. Se nenhum sentimento tem os mortos, meu irmão livrou-se de todos os incômodos da vida. Foi devolvido àquele lugar onde estivera antes de nascer, livre de todo o mal, nada teme, nada deseja, nada sofre. Que loucura é essa? Nunca deixar de sofrer por aquele que nunca sofrerá. Se os mortos têm algum sentimento, agora o espírito de meu irmão, como que solto de uma longa prisão, enfim age por seu direito e arbítrio e usufrui do espetáculo das coisas da natureza, olha de cima todas as humanas, as divinas, de fato, cuja razão tão longamente procurar a cem resultados, observa mais de perto. Assim, por que sou afligido pela falta daquele que está feliz ou não existe? Lamentar alguém feliz é inveja. Quem não existe? Loucura! Acaso lhe comove o fato de que parece ter se privado de coisas enormes e especialmente cercadas de boas. Quando achar que há muitas coisas que perdeu, pense que são mais as que não teme. A ira não o torturará. A doença não o afligirá. A suspeita não o perturbará. A inveja voraz e sempre inimiga do sucesso alheio não o perseguirá. O medo não o molestará. A leviandade da sorte transferindo rápido os seus dons não o inquietará. Se bem considerar, mais foi afastado dele que tomado. Não o usufruirá de riquezas. Não o usufruirá conjuntamente de sua posição e da dele. Não receberá benefícios. Não dará. Você o considera infeliz porque perdeu essas coisas ou feliz porque não as deseja. Acredita em mim. Aquele para quem a sorte é supérflua é mais feliz do que aquele por quem foi alcançada. Todos os bens que nos deleitam lisonjeando, embora falsamente prazerosos, o dinheiro, o cargo, o poder e muitos outros, diante dos quais a cobiça cega do gênero humano se encanta, são possuídos com esforço e vistos com inveja, os mesmos a que a brilhantam, por fim, também oprimem. Mais ameaçam do que são úteis. São aviscados e incertos, nunca seguros por inteiro. Ainda que nada se tema quanto ao futuro, a própria guarda de uma grande felicidade é sem sossego. Se quiser crer-nos que vem a verdade mais profundamente, toda a vida é um suplício. Lançados nesse mar profundo e inquieto, com marés alternadas que vêm e vão, ora erguendo-nos com progressos súbitos, ora destruindo-nos com maiores danos e frequentemente chacoalhando, nunca paramos num lugar estável, ficamos hesitantes e flutuamos, somos atirados uns contra os outros, às vezes naufragamos, sempre tememos. Nesse mar tão tempestuoso e exposto a todo o clima, nenhum porto a não ser a morte tem os navegantes. Assim, não em vez de seu irmão, descanse. Finalmente livre, finalmente seguro, finalmente eterno. Tem César, todos os filhos dele e a você são-se salvos, além dos irmãos comuns. Antes que a sorte mudasse algo com respeito às suas graças, deixou-a ainda de pé e empiando dons com mão cheia. Usufrui agora de um céu aberto e livre, elevou-se de um lugar humilde e humilde para aquele, qualquer que seja ele, que recebe no seio ditoso as almas soltas das amarras, e agora vaga ali livremente e enxerga todos os bens da natureza das coisas com o maior prazer. Não! Seu irmão não perdeu a luz, mas obteve por sorte uma mais pura. Todos nós temos um caminho comum a esse, porque choramos o destino. Ele não nos deixou, mas antecedeu. É, acredite em mim, grande a felicidade de morrer em meio à própria felicidade. Nada há de certo sequer um dia inteiro. Quem pode dizer se a morte veio a seu irmão por malícia ou por bondade? Capítulo 10 Aquele que é tão justo em todas as coisas quanto você, deve encontrar conforto no pensamento de que nenhum mal lhe foi feito pela perda de um irmão tão nobre, mas que você recebeu um benefício por ter tido permissão por tanto tempo para usufruir de seu afeto. Aquele que não permite que seu benfeitor escolha a sua própria maneira de lhe dar um presente, é injusto. Aquele que não considera o que recebe como ganho, e ainda assim considera o que devolve como perda, é ganancioso. Aquele que diz que foi injustiçado, porque seu prazer chegou ao fim, é ingrato. Aquele que pensa que não ganhamos nada com coisas boas além do prazer presente delas, é um tolo. Por que não encontra prazer em alegrias passadas, e não considera as que se foram como seus bens mais? Certos, já que não precisa temer que elas cheguem ao fim. Um homem limita seus prazeres de forma muito restrita se acredita que só gosta daquelas coisas que toca e vê, se conta que as desfrutou por nada. Pois todo prazer rapidamente nos deixa, vendo que ele flui para longe, flui através de nossas vidas, e desaparece quase antes de ter chegado. Devemos, portanto, fazer nossa mente viajar de volta no tempo passado, trazer de volta o que um dia tivemos prazer, e frequentemente refletir sobre isso em nossos pensamentos. A lembrança dos prazeres é mais verdadeira e mais digna de confiança do que sua realidade. Considerem, então, entre suas maiores bênçãos, que você teve um excelente irmão. Você não precisa pensar por quanto tempo mais você poderia tê-lo, mas por quanto tempo você o teve. A natureza o deu a você, assim como dá outros a outros irmãos, não como uma propriedade absoluta, mas como um empréstimo. Depois, quando o achou oportuno, o acolheu de volta e seguiu suas próprias regras de ação, em vez de esperar até que você tivesse entregado seu amor à saciedade. Se alguém fosse ficar indignado por ter que pagar um empréstimo em dinheiro, especialmente se lhe tivesse sido permitido usá-lo sem ter que pagar nenhum juro, não seria considerado um homem irracional. A natureza deu sua vida a seu irmão, assim como ela lhe deu a sua. Exercendo seus legítimos direitos, ela escolheu pedir a um de vocês que pagasse seu empréstimo antes do outro. Ela não pode ser censurada por isso, pois vocês sabiam as condições em que o receberam. Vocês devem censurar as esperanças gananciosas das mentes dos homens mortais, que de vez em quando esquecem o que a natureza é. E nunca se lembram de seu próprio destino, a menos que sejam lembrados disso. Alegre-se, então, por ter tido um irmão tão bom, e seja grato por ter tido o uso e o prazer dele, embora tenha sido por um tempo mais curto do que você desejava. Reflita que o que você teve dele foi muito agradável, que o fato de tê-lo perdido é um fato comum à humanidade. Não há nada mais incoerente do que um homem lamentar que um irmão tão bom não tenha estado com ele o tempo suficiente, e não se regozijar que, mesmo assim, ele tenha estado com ele. Capítulo 11 Mas, você diz, ele foi levado inesperadamente. Cada homem é enganado por sua própria vontade de acreditar no que deseja, e opta por esquecer que aqueles que ama são mortais. No entanto, a natureza nos dá provas claras de que não suspenderá suas leis em favor de ninguém. As procissões fúnebres de nossos amigos e de estranhos passam diariamente diante de nossos olhos, mas não nos damos conta delas, e quando acontece um evento que toda nossa vida nos adverte que um dia acontecerá, chamamos isso de repentino. Isto não é, portanto, a injustiça do destino, mas a perversidade e a insaciável avareza universal da mente humana, que se indigna por ter que deixar o lugar para o qual só foi admitido em sofrimento. Quão mais justo era aquele que, ao ouvir a morte de seu filho, fez um discurso digno de um grande homem, dizendo, quando eu gerei, sabia que ele iria morrer um dia. De fato, você não precisa se surpreender com a possibilidade do filho de tal homem morrer corajosamente. Ele não recebeu como novidade a notícia da morte de seu filho, o que há de novo na morte de um homem, quando toda sua vida é apenas uma viagem rumo à morte. Quando eu gerei, eu sabia que um dia ele morreria, disse ele, e então acrescentou o que mostrou ainda mais sabedoria e coragem. Foi para isso que eu o criei. Foi por isto que todos nós fomos educados, todos que são trazidos à vida têm a meta de morrer. Aproveitemos o que nos é dado e devolvamos-lo quando for pedido. O destino impõe suas mãos sobre alguns homens em alguns momentos e sobre outros homens em outros momentos, mas eles nunca passarão por nenhum deles por completo. Nossa mente deve estar sempre em alerta, e embora nunca deva temer o que é certo acontecer, deve estar sempre pronta para o que pode acontecer a qualquer momento. Por que preciso falar-lhes dos generais e dos filhos dos generais, dos homens enobrecidos por muitos consulados e triunfos, que sucumbiram a um destino impiedoso? Reinos inteiros junto com seus reis, nações inteiras com todas as tribos que as compõem, todos se submeteram à sua desgraça. Todos os homens, não, todas as coisas anseiam pelo fim de seus dias. No entanto, nem todos chegam ao mesmo fim. Um homem perde sua vida no meio de sua carreira, outro no início dela. Outro parece pouco capaz de se libertar dela quando desgastado com uma idade avançada, e ansioso por ser libertado. Vamos todos para o mesmo lugar, mas vamos todos para lá em momentos diferentes. Não sei se é mais insensato não conhecer a lei da mortalidade, ou mais presunçoso recusar-se a obedecê-la. Venha! Tome em suas mãos os poemas do seu agrado daqueles dois autores sobre os quais seu gênio gastou tanto trabalho, que você parafraseou tão bem, que embora a estrutura do verso seja removida, seu encanto é preservado. Pois você os transferiu de uma língua para outra tão bem como para efetuar a questão mais difícil de todas. Há de fazer reaparecer todas as belezas do original em um. Discurso estrangeiro, entre suas obras, você não encontrará nenhum volume que não lhe ofereça inúmeros exemplos das vicissitudes da vida humana, da incerteza dos acontecimentos e das lágrimas derramadas por vários motivos. Leia com que fogo você trovejou suas frases incandescentes. Você se envergonhará de falhar de repente e ficar aquém da elevação de sua magnífica linguagem. Não cometa a falha de fazer com que cada um, que de acordo com sua capacidade admira seus escritos, se pergunte como uma alma tão frágil pode ter formado ideias tão resistentes e bem relacionadas. Capítulo 12 Afaste-se desses pensamentos que o atormentam e olhe mais para essas numerosas e poderosas fontes de consolo que você possui. Olhe para seus excelentes irmãos. Olhe para sua esposa e seu filho. É para garantir a segurança de todos estes que a fortuna o atingiu neste lugar. Você ainda tem muitos em quem você pode se consolar. Proteja-se da vergonha de deixar que todos os homens pensem que um único pesar tem mais poder sobre você do que estas muitas consolações. Você vê todos eles lançados no mesmo desânimo que você e sabe que eles não podem ajudá-lo. Não, que por outro lado eles olham para você a fim de encorajar a si mesmos. Portanto, quanto menos instrução e quanto menos intelecto eles possuem, mais vigorosamente você deve resistir ao mal que caiu sobre todos vocês. O próprio fato de a dor de alguém ser compartilhada por muitas pessoas serve de consolo, porque se ela for distribuída entre um número assim, a parte que recaí sobre você deve ser pequena. Nunca deixarei de recordar seus pensamentos a César. Enquanto ele governa a terra e mostra quão melhor um império pode ser mantido por bondade do que por armas, enquanto ele preside os assuntos da humanidade, não há perigo de que você sinta que perdeu alguma coisa. Só neste fato você encontrará ampla ajuda e amplo consolo. Levanteze e fixe seus olhos em César sempre que as lágrimas se aproximarem deles. Eles ficarão secos ao contemplar aquela luz maior e mais brilhante. Seu esplendor os atrairá e os prenderá firmemente a si mesmo, de modo que eles não possam ver mais nada. Aquele a quem você vê tanto de dia como de noite, de quem sua mente nunca se desvia para assuntos mais importantes, deve ocupar seus pensamentos e ser sua defesa contra a fortuna. De fato, tão bondoso e gracioso como é para com todos os seus seguidores que já colocou muitos bálsamos curativos sobre esta sua ferida e lhe forneceu muitos antídotos para sua tristeza. Porque, mesmo se ele não tivesse feito nada disso, não é a mera visão e o pensamento de César em si o seu maior consolo. Que os deuses e deusas o preservem por muito tempo na terra. Que ele rivalize com os feitos do imperador Augusto e o ultrapasse em longos dias. Enquanto ele permanecer entre os mortais, que nunca seja lembrado de que qualquer de sua casa é mortal. Que ele treine seu filho por um longo e fiel serviço para ser o governante do povo romano e o veja compartilhar o poder de seu pai antes que ele o suceda. Que o dia em que sua parentela o reivindique para o céu seja muito distante e que só nossos netos estejam vivos para ver isso. Capítulo 13 Fortuna, afaste-se dele e mostre seu poder sobre ele apenas fazendo-lhe bem. Deixe-o curar a longa doença de que a humanidade foi vítima. Substitua e restaure tudo o que foi despedaçado pelo frenesi de nosso falecido soberano. Que esta estrela, que derramou seus raios sobre o mundo derrubado e lançado na escuridão, brilhe sempre de forma brilhante. Que ele possa dar paz à Germânia, abrir a Grã-Bretanha para nós e conduzir através da cidade triunfos, tanto sobre as nações que seus pais conquistaram, como sobre as novas. Destes, sua clemência, a primeira de suas muitas virtudes, me dá esperanças de ser um espectador. Pois ele não me derrubou de tal forma que nunca mais me levantará. Não, ele não me derrubou de forma alguma. Ao contrário, ele me apoiou quando fui atingido pela má sorte e estava cambaleando, e usou gentilmente sua mão divina para frear minha queda de cabeça. Ele suplicou ao Senado em meu favor, e não apenas me deu minha vida, mas até mesmo a implorou por mim. Ele cuidará de minha causa. Que ele julgue minha causa como ele desejaria. Que sua justiça a pronuncie bem ou que sua clemência a contemple. Sua bondade para comigo será igual em ambos os casos. Quer ele saiba que eu sou inocente ou escolha que eu deva ser considerado como tal. Entretanto, é para mim um grande conforto para minhas próprias misérias ver seus perdões viajando pelo mundo, mesmo do canto em que estou confinado. Sua misericórdia foi desenterrada e restaurada para iluminar muitos prisioneiros que haviam sido enterrados e esquecidos aqui por longos anos. E não tenho medo de que eu sozinho seja ignorado por ela. Ele sabe melhor o momento em que deve mostrar favor a cada homem. Vou me esforçar ao máximo para evitar que ele tenha que se corar quando ele vier até mim. Ó quão abençoada é sua clemência! César, que faz os exilados viverem mais pacificamente durante seu reinado do que os príncipes viveram no reinado de Caio. Não trememos nem esperamos o golpe fatal a cada hora, nem ficamos aterrorizados sempre que um navio se aproxima. O Senhor estabeleceu limites para a crueldade da fortuna para conosco e nos deu a paz presente e as esperanças de um futuro mais feliz. Você pode realmente ter certeza de que somente os relâmpagos são adorados até mesmo por aqueles que são atingidos por eles. Capítulo 14 Assim, este príncipe, que é o consolador universal de todos os homens, a menos que eu esteja totalmente equivocado, já reanimou seu espírito e aplicou remédios mais poderosos a uma ferida tão grave do que o posso. Ele já o fortaleceu em todos os sentidos. Sua memória excepcionalmente poderosa já lhe forneceu todos os exemplos que produzirão tranquilidade. Sua eloquência praticada já mostrou diante de você todos os preceitos dos sábios. Ninguém, portanto, poderia consolá-lo tão bem quanto ele. Quando ele fala suas palavras tem maior peso, como se fossem palavras de um oráculo. Sua autoridade divina esmagará toda a força de sua dor. Pense, então, que ele lhe fala da seguinte maneira. A sorte não o escolheu como o único homem no mundo a receber um golpe tão severo. Não há casa em toda a terra, e nunca houve uma, que não tenha algo por que lamentar. Vou passar por cima de exemplos retirados do plantel comum, que, embora sejam menos importantes, também são em número infinito. E direcionarei sua atenção para os fastos e anais públicos. Você vê todas essas imagens que enchem o átrio dos Césares. Não há um desses homens que não tenha sido especialmente afligido por dores domésticas. Nenhum desses homens que brilham ali como o ornamento dos tempos não foi torturado pela dor por alguns de sua família ou mais amargamente lamentado por aqueles que ele deixou para trás. Por que preciso lembrá-lo de Cipião Africano, que ouviu a notícia da morte de seu irmão quando ele mesmo estava no exílio? Aquele que salvou seu irmão da prisão não pôde salvá-lo de seu destino. No entanto, todos os homens viram como o afeto fraterno de Cipião Africano era de igual valor. No mesmo dia em que Cipião Africano resgatou seu irmão das mãos do aparidor, ele, embora não ocupando nenhum cargo, protestou contra a ação do tribunal do povo. Ele velou por seu irmão tão magnanimamente quanto o havia defendido. Por que preciso lembrá-lo de Cipião Emiliano, que quase ao mesmo tempo viu o triunfo de seu pai e o funeral de seus dois irmãos? Ainda assim, apesar de ser um rapaz e pouco mais do que um menino, ele suportou o luto repentino que se abateu sobre sua família no momento do triunfo de Paulo com toda coragem que teve aquele que nasceu para que Roma não ficasse sem um Cipião e para que ela não ficasse sem uma Cartago. Capítulo 15 Por que eu deveria falar da intimidade dos dois luculhos, que foi quebrada somente pela morte deles? Ou dos Pompeus, a quem a crueldade da fortuna não permitiu sequer perecer pela mesma catástrofe? Pois sexto Pompeu, em primeiro lugar, sobreviveu à sua irmã, por cuja morte foi rompido o laço firme de paz no Império Romano, e sobreviveu também a seu nobre irmão, a quem a fortuna elevou tão alto a fim de que ela o pudesse lançar de uma altura tão grande como ela já havia lançado abaixo seu pai. No entanto, após esta grande desgraça, sexto Pompeu foi capaz não só de suportar sua dor, mas até mesmo de fazer. Guerra Inúmeros casos me ocorrem de irmãos que foram separados pela morte. De fato, por outro lado, vemos muito poucos pares de irmãos envejecendo juntos. No entanto, vou me contentar com exemplos de minha própria família. Ninguém pode ser tão desprovido de sentimento ou de razão a ponto de reclamar que a fortuna o jogou de luto quando fica sabendo que ela própria desejou as lágrimas dos Césares. O Imperador Augusto perdeu sua querida irmã Otávia, e embora a natureza a destinasse ao céu, ela não relaxou suas leis para poupá-lo do luto enquanto estava na terra. Não, ele sofreu todo tipo de luto, perdendo o filho de sua irmã, que se destinava a ser seu herdeiro. Em suma, para não mencionar suas tristezas em detalhes, ele perdeu seu genho, seus filhos e seus netos, e, enquanto ele permaneceu entre os homens, nenhum homem foi mais frequentemente relembrado ser mortal. No entanto, sua alma, que era capaz de suportar todas as coisas, suportou todas essas pesadas tristezas, e o abençoado Augusto foi o conquistador, não apenas de nações estrangeiras, mas também de suas próprias tristezas. Gaio César, neto do abençoado Augusto, meu tio-avô materno, nos primeiros anos de virilidade, quando o príncipe da juventude romana, enquanto se preparava para a guerra do Império Parta, perdeu seu querido irmão Lúcio, que também era príncipe da juventude, e sofreu mais com isso em sua mente do que depois em seu corpo, embora suportasse as aflições com a maior piedade e fortaleza. Tiberio César, meu tio paterno, perdeu seu irmão mais novo druso germânico, meu pai, quando ele estava desbravando a mais profunda face da Germânia, e trazendo as tribos mais ferozes sob o domínio do Império Romano, ele o abraçou e recebeu seu último beijo, mas, mesmo assim, ele não só reprimiu sua própria dor, mas a dos outros, e quando todo o exército, não apenas triste, mas de coração partido, reclamou o cadáver de seu druso para si mesmo, ele os fez lamentar apenas quando se tornou, apropriado para os romanos lamentarem-se, e os ensinou que eles devem observar a disciplina militar não apenas na luta, mas também no luto. Ele não poderia ter controlado as lágrimas dos outros se não tivesse primeiro reprimido as suas próprias. Capítulo 16 Marco Antônio, meu avô, que não ficou atrás de ninguém senão de seu conquistador, recebeu a notícia da execução de seu irmão no exato momento em que o Estado estava à sua disposição, e quando, como membro do triunvirato, não via ninguém no mundo superior a si mesmo no poder, não, quando, com exceção de seus dois colegas, todos os homens estavam subordinados a ele próprio. Ó fortuna arbitrária, que esporte você faz para si mesmo a partir das dores humanas? Na mesma época em que Marco Antônio foi entronizado com o poder de vida e morte sobre seus compatriotas, o irmão de Marco Antônio estava sendo levado à morte. No entanto, Antônio suportou esta ferida cruel com a mesma grandeza de espírito com a qual havia suportado todas as outras cruzes, e chorou por seu irmão oferecendo o sangue de vinte legiões às suas hostes. Entretanto, para passar por todas as outras instâncias, para não falar das outras mortes que ocorreram em minha própria casa, a fortuna me assaltou duas vezes pela morte de um irmão. Ela aprendeu duas vezes que poderia me ferir, mas não poderia me derrubar. Perdi meu irmão germânico, que eu amava de uma maneira que qualquer um entenderá se ele pensar o quanto os irmãos carinhosos se amam. No entanto, contive minha paixão de luto a ponto de não deixar de lado nada que um bom irmão pudesse ser chamado a fazer, nem ainda fazer algo que um soberano pudesse ser culpado por fazer. Pense, então, que nosso pai comum lhe cita estas instâncias, e que ele lhe aponta como nada é respeitado ou considerado inviolável pela fortuna, que na verdade ousa enviar procissões fúnebres da própria casa em que ela terá que procurar deuses, que ninguém se surpreenda por ela cometer qualquer ato de crueldade ou injustiça. Pois como ela poderia mostrar qualquer humanidade ou moderação em suas relações com famílias particulares, quando sua fúria impiedosa tem tantas vezes enforcado o próprio pulvinar? Ela não mudará seus hábitos apesar de censurada, não apenas pela minha voz, mas pela voz de toda nação. Ela manterá seu rumo apesar de todas as orações e reclamações. Sempre foi assim a fortuna, e assim ela estará sempre em conexão com os assuntos humanos, nunca se abstém de atacar qualquer coisa, e nunca deixa nada em paz. Ela se enfurece em toda parte terrivelmente. Como sempre ousou fazer, ousará entrar para fins malignos naquelas casas cuja entrada se encontra através dos templos dos deuses, e pandurará sinais de luto em portas de louros. No entanto, se ela ainda não tiver determinado destruir a raça humana, se ela ainda olhar com favor para a nação romana, que nossas orações públicas e privadas prevaleçam sobre ela para considerar sagrado de sua violência a este príncipe, que todos os homens consideram sagrado, que lhes foi concedido por Deus para lhes dar descanso depois de seus infortúnios, que ela aprenda com ele a clemência, e que o mais brando de todos os soberanos lhe ensine a brandura. Capítulo 17 Você deve, portanto, fixar seus olhos em todas as pessoas que acabo de mencionar, que o foram deificadas ou eram quase parentes daqueles que foram deificadas, e quando a fortuna coloca suas mãos sobre você suporte calmamente, vendo que ela não respeita nem mesmo aqueles por cujos nomes nós juramos. É seu dever imitar a constância deles em perseverar e triunfar sobre o sofrimento, na medida em que é permitido a um simples homem seguir os passos dos imortais. Embora em todos os outros assuntos opostos e o nascimento façam grandes distinções entre os homens, a virtude está aberta a todos. Ela não despreza ninguém desde que ele se julgue digno de possuí-la. Certamente não se pode fazer melhor do que seguir o exemplo daqueles que, embora possam ter ficado zangados por não estarem isentos deste mal, decidiram, no entanto, considerar isto como a única coisa que os leva ao nível de outros homens, não como um mal feito a si mesmos, mas como a lei de nossa. Natureza mortal, E suportar o que lhe sucede sem amargura e ira indevidas, e ainda assim sem amargura ou espírito covarde. Pois não é humano não sentir nossas tristezas, e ao mesmo tempo não é humano não suportá-las. Quando olho através do vol de todos os Césares que o destino enlutou de irmãs ou irmãos, não posso passar por cima daquele que é indigno de figurar na lista dos Césares, a quem a natureza produziu para ser a ruína e a vergonha da raça humana, que destruiu completamente e destruiu o Estado que agora se recupera sob o governo gentil do mais benigno dos príncipes. Ao perder sua irmã Drússila, Caio César, um homem que não podia lamentar nem se regozijar como deveria um príncipe, absteve-se de ver e falar com seus compatriotas, não esteve presente no funeral de sua irmã, não lhe prestou o tributo convencional de respeito, mas tentou esquecer as tristezas causadas por esta morte mais angustiante, jogando dados em sua vila albanesa, e sentando-se no assento do juiz e os compromissos usuais similares. Que vergonha para o império! Um imperador romano se consolou apostando por sua tristeza pela perda de sua irmã. Este mesmo Caio, com leviandade frenética, em um momento deixou crescer sua barba e seus cabelos, em outro vagou sem rumo ao longo da costa da Itália e da Sicília. Ele nunca se decidiu claramente se desejava que sua irmã fosse enlutada ou adorada, e durante todo o tempo em que ele erguia templos e santuários em sua honra punia aqueles que não manifestavam tristeza suficiente com as torturas mais cruéis, pois sua mente era tão desequilibrada a ponto de cair na depressão tanto quanto ficar eufórico e exultante com o sucesso. Longe de todo romano seguir tal exemplo, seja para desviar sua mente de sua dor por diversões despropositadas, seja para estimulá-la por uma indecorosa sordidez e negligência, seja para ser tão desumano a ponto de consolar a si mesmo por ter prazer no sofrimento dos outros. Capítulo 18 Você, entretanto, não precisa mudar nenhum de seus hábitos comuns, uma vez que você se ensinou a amar aqueles estudos que, embora estejam em posição preeminente para aperfeiçoar nossa felicidade, ao mesmo tempo nos ensinam como podemos suportar o infortúnio de forma mais leve, e que são ao mesmo tempo a maior honra e o maior conforto de um homem. Agora, portanto, mergulhe ainda mais profundamente em seus estudos, cerque agora sua mente com eles como fortificações, para que a dor não encontre nenhum lugar em que possa ganhar entrada. Ao mesmo tempo, prolongue a lembrança de seu irmão inserindo algumas memórias dele entre seus outros escritos, pois esse é o único tipo de monumento que pode ser erguido pelo homem que nenhuma tempestade pode ferir, nenhum tempo destruir. Os outros, que consistem em pilhas de pedra, massas de mármore, ou enormes montes de terra amontoados ao alto, não podem preservar sua memória por muito tempo, porque eles mesmos perecem, mas os memoriais que o gênio arquiteta são eternos. Esbanje este sobre seu irmão, embalsame-o neles. Você fará melhor para imortalizá-lo por um trabalho eterno de genialidade do que chorar por ele com uma dor inútil. Quanto à própria fortuna, embora eu não possa agora mesmo pleitear sua causa diante de você, porque tudo o que ela nos deu agora é odioso para você, porque ela lhe tirou algo, ainda assim eu pleitearei sua causa assim que o tempo lhe tiver tornado um juiz mais imparcial de sua atuação. De fato, ela concedeu muito a você para reparar o dano que lhe fez, e dará mais no futuro por meio de expiação, e, afinal, foi ela mesma quem lhe deu este irmão que lhe retirou. Tolere, então, a exibição de suas habilidades contra si mesmo, ou a participação com sua dor contra si mesmo, sua eloquência, pode, sem dúvida, fazer com que as ninharias pareçam grandes, e, inversamente, pode desacreditar e depreciar grandes coisas até que elas pareçam as mais insignificantes ninharias, mas deixe que ela reserve esses poderes e os use em algum outro assunto, e, no momento presente, dedique toda sua força à tarefa de consolá-lo. No entanto, veja-se mesmo esta tarefa não será desnecessária. A natureza exige de nós uma certa quantidade de tristeza, nossa imaginação acrescenta-lhe mais alguma coisa, mas eu jamais proibirei você de chorar em absoluto. Eu sei, de fato, que há alguns homens, cuja inteligência é mais áspera do que brava, que dizem que o homem sábio nunca choraria. Parece-me que eles nunca podem ter estado na posição de enlutados, pois, caso contrário, sua desgraça teria sacudido toda sua filosofia arrogante, por muito que fosse contra a vontade deles, os teria forçado a confessar seu pesar. A razão terá feito o suficiente se ela cortar de nosso pesar tudo o que for supérfluo e inútil. Quanto a ela não nos permitir o luto, não devemos esperar nem desejar. Deixe-na conter-nos dentro dos limites de uma dor de luto reprimido, que não participa nem da indiferença nem da loucura, e deixe-na manter nossa alma naquela atitude que se torna afeição sem excitação. Deixe suas lágrimas fluírem, mas deixe-as um dia parar de fluir. Lamente tão profundamente quanto você quiser, mas deixe seus lamentos cessarem um dia. Regule sua conduta de modo que tanto filósofos quanto irmãos possam aprová-la. Sinta prazer em pensar frequentemente em seu irmão. Fale constantemente dele e mantenha-o sempre presente em sua memória. O que você não pode conseguir fazer a menos que faça a lembrança dele agradável e não triste. Pois é natural que a mente se retraia de um assunto que ela não pode contemplar sem tristeza. Pense em sua disposição para a vida em retiro, em suas habilidades para os negócios, em sua diligência em realizá-los, em sua lealdade à sua palavra. Conte a outros homens todos os seus ditos e feitos, e lembre-se dele. Pense como ele era bom e como você esperava que ele se tornasse grande. Pois que sucesso existe que você poderia não ter apostado com segurança que tal irmão conquistaria. Juntei estas reflexões da melhor maneira que pude, pois minha mente está obscurecida e estupefata com o tédio do meu longo exílio. Se, portanto, você as achar indignas da consideração de uma pessoa de sua inteligência, ou incapazes de consolá-lo em sua dor, lembre-se como é impossível para alguém que está cheio de suas próprias mágoas encontrar tempo para se dedicar às dos outros. E como é difícil se expressar na língua latina, quando ao redor não se ouve nada além de uma gíria estrangeira. Grosseira, que até mesmo bárbaros do tipo mais civilizado consideram com repugnância. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.